é o 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 ocupa o 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 Parece que é o amarelinho que parece Brasil, amarelo. Que mais tarde ele vai estar jogando em casa, na forma amarelinho e maroto, os Brasil da vida. Acho que o Paráquima já abriu, saiu um amistoso de seleção brasileira, hein? Abriu saiu nosso amistoso brasileiro, hein? Bom... Não! Não há falta! Absurda perdida de pelota! Temos uma hora de diferença a partir de amanhã, galera. Uma hora de diferença. Na segunda-feira continuamos com Final Fantasy Rebirth. Não estou conseguindo programar. Não entrou! Que oportunidade mais clara! Meu Deus! O número 20 perdeu uma bola maravilhosa! Maravilhosa que aconteceu, companheiro! Deixa eu olhar! Essa bola era dentro! Gol! Era gol! Era gol! Que cabeça de ovo! Que cabeça de ovo! Agora! Ele pode dar continuidade a este ataque, este equipo! Se mueven bem seus jogadores! Se queda la mocha en pies del rival, e com isto se desactiva a alarma! Avanza! Avanza sin parar! Colomar parado! Atapado, pero hay peligro aún! Pueden abrir mar la brecha si logran convertir este tiro de esquina! Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que los puso en ventaja! Ai mamita querida eh! Con la fuerza que le pegou! Si llega a agarrarle la cabeza al arquero, todavía la están buscando eh! Porque esa pelota entró por el medio del arco! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Se termina el peligro con esto! Ensuciándose por el equipo bien! Rápida transición al ataque! Buscan recuperarla, levantan la presión! Cerca! Viene el portero, prosigue! Si no aparece era gol! Esto era gol! Si bien es cierto que van a seguir intentándolo, no tienen que dejar de presionar, tienen que seguir pateando, pero la figura del arquero es cada vez más grande! Buena! Quédese con la mocha el más! Ahí se viene la va a tener! Y cambia de posesión ante el ataque! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector! Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida! Esta puede ser buena para la contra! Y por ahora sigue con la pelota! Tiene una gran oportunidad de aprovechar o no! Y la empagueante actuación del arquero! La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte! 1 a 0! ¡Muy bien! 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 El número 24. The Carotin. Que enorme esse arqueiro que é, o homem de um leite. Senhores, esse arqueiro se tinha reservado. O palo disse que não. Era o... O guerreiro mais cagado do... Do jogo até o momento. Do FIFA até o momento. Então, bora pro segundo tempo, né, galera? E, bora lá. Claro, intersepção. Olha. Aí tem um regalito para os defensores. Se não o para, não vai ver algum abraço de gol. E pega com um tubo. Tapa o arqueiro, mas a pergunta segue. Estivemos a nada de gritar um golaço. Aí não tem que buscar a técnica. Tem que pegarle e forte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, Lugo. Põe o corpo para protegerla. Isto pode terminar en gol. Llevava peligro esa jogada, pero queda en el recuerdo nada más. Uma decisão é correta. Pitar a falta, a outra tem que pensar. Saca tarjeta ou não? O deixou no caminho. Aí recupera a pelota em seu campo e com isto é a tranquilidade. Fabulosa entrada acabamos de ver. Aí tira a pelota e se pode venir a la contra. E se quita a marca de encima. E isto termina en gol. Palo no palo. Como no entra esa peloteta, por favor. Que bendito el palo. Tiembla el arco aún. E queda en la mano del arquero. Ni el arquero ni sus compañeros. El equipo quiere y podría ser honesto. Guarda que voy a gritar. Maravilloso el arquero en este tubo de cátedra. Es un maestro eh. Ya pasó el peligro. No hay problema. Aproveitei parece que el rodente, ¿no? Que está mal. Está... Tudo... Estranho este jogo nuevo. Y ahí va avanzando armaz. Se queda con la pelota el rival. Se queda con el bolero, por favor. Mas será que va a tener más goles? O gofei todo de cagada. 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 Fiu. Fiu. Se queda con la pelota, a perder la pelota. O gofei todo de cagada. Ha ganado muito bem a pelota Chegaram bem, encimando ao contrário Rápido a modificar a ideia Presionar para recuperar Avanza Nicopo, movimento colectivo, atentos Acá cantamos gol Uma tapada de ovación para este arquero Meu Deus Se fosse o técnico do time O técnico do time Eu já mandaria ele para fora do campo E do time também Está errado Em 10 minutos se acaba Acho que foi um gol cagado mesmo Para os visitantes Meu Senhor do Céu amado É um gol Se vê o tiro de esquina do área Uma jogada de ataque interrumpida Que buena defensa Aplausos Eu quero saber o seguinte Eu quero saber o que vocês fariam Para poder Echar os Estados Unidos Eu não sei o que estou fazendo Para ajudar vocês Eu vi um vídeo que eu vi essa semana É de um rapaz Que levou um PC para um senhor maior Muito bom vídeo Eu não lembro o nome do rapaz Nem do senhor Um vídeo muito emocionante Muito emotivo Se eu estou ganhando dinheiro com o Youtube Eu faria isso em muito mais Eu daria quem pudesse Conseguir um melhor equipamento de áudio E outras coisas Mas até o Play 5 daria Um gol de diferença te pode dar Alegria ou a tristeza Em este caso Uma tristeza enorme Porque jogaram bem Mas neste caso Como eu não ganho com o Youtube Porque a galera não gostar de like Não sei se você pode calificar como excepcional Mas bom partido se jogou Muitos canais usam PIX Para o... Na tela Eu vou usar o Paypal na tela Não o PIX Então... No caso meu vai ser o Paypal Porque eu não tenho PIX Uma coisa que nos Estados Unidos Não tem isso E aproveitou a falha do goleiro Depois que ele fez O gol Eu vou gravar este vídeo para o Youtube Eu vou gravar já o segundo Vídeo do dia Que oportunidade mais clara E pega com um tubo Estivemos a nada de gritar um goloso Aí não tem que buscar a técnica Tem que pegarle e forte Fior! Você pode estar construindo a jogada Com que empate no partido Atentos! Pode fazer o empate Acaba de desperdiciar Eu não tenho mais tempo para outra jogada Até teve outra jogada Mensagem Não tem que ver Festejo melhor algum Aí guarda meta Foi uma falha do goleiro isso aí, por isso que houve gol então, é o que tivemos para hoje. Então, vai até gostar desse vídeo maravilhoso, nos restam vários jogos ainda, não vou contar com o som, mas eu digo que eu vou dizer o seguinte, desfrutem as ligas que nós tivemos aqui, estamos na liga francesa, holandesa e por aí vai. Então, daqui a pouco o que nós vamos ter. Esses dois daqui a pouquinho, as 4 da tarde para vocês, e amanhã já mostrarei no próximo vídeo. Ok, eu vou ficando por aqui, nós vemos no próximo vídeo, valeu, falou, fui!